O amor me pegou, tudo em verdadeiro, churá vai churá Para quando chegar, na feita junina, você vai me tocar Vai te ensinar, o amor me pegou Tudo em verdadeiro, churá vai churá Praça de fevereiro, para quando chegar Na feita junina, você vai me tocar O amor me pegou, tudo em verdadeiro, churá vai churá O amor me pegou, tudo em verdadeiro, churá vai churá Pra quando chegar, na feita junina, você vai me tocar O amor me pegou, tudo em verdadeiro, churá vai churá Pra quando chegar, na feita junina, você vai me tocar O amor me pegou, tudo em verdadeiro, churá vai churá